O chat pediu pra aumentar a música, aumenta. Fã número 1 de 1% pra ganhar uma Clássica de 500 dólares? Chegou a faquinha! Ela veio nova de fábrica, a gente conseguiu fazer simplesmente 7 dólares virar 500 dólares com 0,99% de chance. Eu estou ao vivo agora, 6 horas da manhã na Twitch, twitch.tv barra saulo. Eu depositei uma bagatela em Bitcoin, ó, Bitcoin, depositei 2.200 dólares, já tirei uma butterfly, já tirei uma faca pro chat. E agora é a terceira faca que eu peguei. Essa faca que eu acabei de pegar vale simplesmente 2.900 reais e eu peguei ela com apenas 7 dólares e 46 centavos. Ela veio float 0.006. Olha essa faca que a gente acabou de pegar com 0.99% de chance. Que coisa mais linda. É o cupom CHITADO, guys. Além disso, as pessoas que usam o cupom CHITADO no csgo.net participam de um sorteio mensal, desse mês de junho no caso, de 19 facas no valor total de 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar aqui no csgo.net usando o cupom CHITADO e preencher esse formulário. Menos de 1% virou essa lindeza. Muito ruim. Tchau. 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 Tchau.